O Saber Direito desta semana é sobre direito aduaneiro, jurisdição e tributação. Apresenta a jurisdição aduaneira, despacho aduaneiro na importação, imposto de importação, IPI e ICMS na importação e regimes aduaneiros. A professora é a advogada Tatiana Scaranello, especialista em direito marítimo, portuário e aduaneiro e em direito tributário. Agora, no Saber Direito. Olá, nesta semana nós estamos estudando direito aduaneiro. Na primeira aula, nós estudamos a jurisdição, o território aduaneiro. Temos muito importantes zona primária, zona secundária, área de controle integrado. Nós estudamos o que é a jurisdição e o que é o território. Então, muito importante que vocês tenham assistido a aula de número 1, para que nós possamos dar prosseguimento para essa nossa aula de número 2. Na aula de número 2, nós vamos estudar o despacho aduaneiro. O despacho aduaneiro, de forma errônea, nos traz o regulamento aduaneiro como um procedimento. Mas, na verdade, é um processo administrativo. Por quê? O processo administrativo, ele consiste em uma reunião de atos administrativos que vão seguir um rito. O rito é o procedimento administrativo. Então, é de forma errada, equivocada, que o regulamento aduaneiro nos traz procedimento. Então, o despacho aduaneiro é um processo administrativo. Mas, feitas essas considerações sobre o equívoco do legislador, nós temos que o despacho aduaneiro, ele é um controle por parte da administração aduaneira. Que consiste no início, a partir do registro da declaração de importação no SISCOMEX e, com o final, que é o ato administrativo, desembaraço aduaneiro e nós vamos ter a entrega da mercadoria importada ao importador. Então, esta aula, ela vai nos trazer este processo administrativo, vai trazer os atos que compõem este processo administrativo e o rito, que é o procedimento. Que, então, nós teremos o despacho aduaneiro, o fim da importação brasileira. Nós vamos conhecer as modalidades de despacho. Vamos conhecer, não apenas, modalidade de despacho aduaneiro de importação, mas também vamos conhecer o despacho aduaneiro de admissão. Também temos o despacho aduaneiro de internalização da mercadoria. Então, vejam, vários conceitos novos que vocês vão aprender nessa aula de número 2. Espero que vocês gostem, até porque é essencial conhecer o que é o desembaraço aduaneiro, que é o ato administrativo final, para que vocês compreendam qual é o fato gerador de vários tributos aduaneiros, que é objeto de estudo da próxima aula. Então, muita atenção. Atentem-se para os conceitos. Conceitos sempre são cobrados em prova. Provas de concurso, principalmente as bancas mais legalistas, adoram cobrar conceitos de regulamento aduaneiro. Mas não apenas os concurseiros devem prestar atenção nesses termos, mas também os profissionais, os advogados militantes, necessitam conhecer estes termos. Os magistrados, os ministros, precisam conhecer estes termos, porque nós temos várias jurisprudências que adentram ao mérito do que é o desembaraço aduaneiro. Quando ele ocorre? Como que ele irá incidir? Como que será definida a base de cálculo? A partir de que momento é do fato gerador que é o desembaraço aduaneiro? Mas o desembaraço aduaneiro é de fato o fato gerador de vários tributos aduaneiros? São perguntas que eu deixo no ar para que vocês já tenham essa vontade de assistir as próximas aulas que irão complementar o que iremos estudar nesta aula. Então percebam, passamos pela fase número 1, jurisdição aduaneira. O que é, como ela é exercida, o que ela consiste? Agora, vamos estudar o despacho aduaneiro. A importação. E como funciona uma importação brasileira? Nós temos que a importação, primeiramente, é a escolha do produto que vai ser importado por parte daquele que almeja trazer a mercadoria para o território brasileiro, para o território pátrio, para o território aduaneiro. Já se acostumem com este termo. Pois bem, então feita essa escolha, aquele importador, ele deve providenciar um monte de papéis, um monte de documentos para que haja o registro de uma declaração no Cisco Max. Nós vamos estudar o que é o Cisco Max. É um sistema informatizado onde haverá um registro daquele importador. Nós teremos uma garantia que ele irá prestar, a forma de pagamento em relação aos tributos, a questão da concessão de uma licença de importação, quando necessária. Eu falei para vocês na aula passada, que nós temos licenças especiais expedidas por parte da Anvisa, por parte do Ibama, quando o produto importado, ele necessitar de uma licença especial. Então, feito isso, nós teremos o registro da declaração de importação no Cisco Max. E após o registro, que é o ato que inicia o despacho aduaneiro, nós vamos verificar que há um rito de conferência, determinadas mercadorias irão passar por este ato, por esta fase do nosso despacho aduaneiro, por parte da autoridade aduaneira, para verificar se está tudo correspondente com a declaração de importação. Se aquela mercadoria, ela é condizente com a declaração que aquele importador emitiu no Cisco Max, que ele registrou no Cisco Max através da DI. E depois, o desembaraço aduaneiro, que é o ato administrativo final, iremos verificar se os produtos, eles, no caso, estão condizentes através do controle aduaneiro, se os tributos, os incidentes foram recolhidos ou se eles estão suspensos. E, porventura, se tudo estiver correto, tudo estiver belezinha, a entrega daquela mercadoria para aquele importador. Então, é necessário que vocês conheçam o rito e conheçam essas distinções. Pois bem, Então, já aqui fiz essas considerações iniciais em relação à nossa aula de número 2. Vamos verificar o que é despacho aduaneiro por meio do artigo 542 do Regulamento Aduaneiro. Nós temos aqui em relação ao despacho de importação, que é o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos documentos apresentados e à legislação específica. Vejam, o artigo 542 do Regulamento Aduaneiro, ele nos traz o que é despacho de importação. Mas, nós temos outras modalidades de despacho. Quando o produto, ele é exportado, nós também temos um despacho de exportação. Só que há normas mais flexíveis, menos rígidas em relação à exportação. Até porque, imagina se houvesse mais atos burocráticos. Nós nunca iríamos exportar o produto brasileiro. Ele não ia ganhar força no comércio internacional. Logo, é necessário que nós conheçamos as espécies de despacho. Quando é um despacho de importação, para que a mercadoria, ela venha para o território brasileiro, necessariamente, ela deverá observar normas mais rígidas e preencher os requisitos. Quando a mercadoria vai para o estrangeiro, nós temos o despacho de exportação. Então, é algo mais simples. Tanto que nós vamos verificar que em relação à conferência doaneira, que eu já expliquei para vocês, que é uma fase do despacho doaneiro, nós temos alguns canais bem mais rígidos. Ao passo que, para a exportação, nós temos alguns canais de verificação na conferência doaneira muito mais flexíveis. Isso que é para escoar a carga. Pois bem, então, tenham essa premissa em mente. Mas não apenas em relação à importação. Quando eu estou falando de um despacho para admissão temporária, eu não estou me referindo a uma importação do bem. Não. Nós vamos verificar na última aula que há alguns regimes aduaneiros especiais. Nós vamos estudar o drawback e a admissão temporária. Quando eu falo de admissão temporária, nós estamos nos referindo a bens que são trazidos para o Brasil em feiras de automóveis. Fórmula 1. Nós temos, então, carros da Fórmula 1 que são trazidos para o Brasil, mas não são importados. Eles estão em um regime de admissão temporária com a suspensão total dos tributos incidentes na importação. Então, quando vem aquele carro de Fórmula 1 para o GP de Interlagos, eles não estão sendo importados pelas companhias automobilísticas da Fórmula 1. Eles são, no caso, trazidos apenas para a competição. Quando nós tivemos as Olimpíadas no Rio de Janeiro, também vários equipamentos eles vieram para o Brasil a título de admissão temporária. Então, o Brasil não importou aqueles trampolins, não importou os cavalos de hipismo. Não! Esses cavalos vieram apenas para a competição. Logo, eles iriam, no caso, voltar para os seus países de origem. Então, nós não importamos os cavalos. Nós temos um despacho aduaneiro de admissão temporária que não é uma importação, até porque nós estamos falando, se for na modalidade de suspensão, no caso, suspensão total, todos os tributos estarão suspensos mediante a assinatura de um termo de responsabilidade por parte do importador. Mas nós também temos a possibilidade daquele regime de admissão temporária parcial. quando alguns tributos estão suspensos e nós temos o imposto de importação incidindo a 1% por mês que aquele produto fique no Brasil, em território aduaneiro brasileiro. Então, vejam, que nós não tivemos um despacho de importação para consumo. Nós não vamos consumir aquele produto, mas sim um despacho de admissão temporária daquele bem. Então, não houve uma importação de fato. Agora, também temos o despacho de internalização daquele produto, que nós vamos verificar em relação à Zona Franca de Manaus, que é um local que possui um regime aduaneiro especial. A Zona Franca de Manaus foi instalada na região da cidade do município de Manaus, do Polo Naval de Manaus, lá no estado do Amazonas. Então, é importante que vocês saibam que a Zona Franca de Manaus abarca apenas o limite geográfico do município de Manaus. E há a possibilidade de vários insumos serem importados com suspensão parcial ou total para que eles sejam elaborados na produção de algumas mercadorias que serão destinadas para o mercado interno. Ok? Então, nós teremos um despacho de internalização dessas mercadorias. Logo, não confunda despacho de importação para consumo, de fato, um despacho de importação, com despacho de admissão temporária, despacho de internalização daquele objeto, daquela mercadoria. Ok? Logo, vamos para o laptop para lermos os artigos correspondentes em relação ao regulamento aduaneiro quanto a essa questão do despacho. Pois bem, pessoal, nós temos aqui do artigo 543 que toda a mercadoria procedente do exterior importada a título definitivo ou não. Percebam que o artigo 543 ele nos traz de forma enfatizada que seja importada a título definitivo ou não. O que isso significa? Significa que há alguns regimes aduaneiros que não há vejam, uma importação de fato que é o que eu expliquei em relação à admissão temporária. Mas também nós temos alguns regimes aduaneiros como de exportação temporária que não há uma exportação de fato. Vejam, exportação temporária. imagine que um bem ele sai do território aduaneiro brasileiro para ir para o estrangeiro e logo ele volta. Mas dentro desse regime aduaneiro especial. Então, em relação ao despacho de importação aqui no artigo 543 toda mercadoria ela vai passar por esse despacho aduaneiro. Lógico nós temos algumas exceções. Vejam uma exceção que eu trago para vocês é em relação às malas diplomáticas. Quando eu falo de mala diplomática eu estou falando de mala daquela missão diplomática. eu não estou falando do objeto especial da mala especial daquela mala que é especial para o embaixador que é especial para o consul ou seja a mala que ele leva suas roupas seus sapatos seus objetos pessoais. Então, eu estou falando de uma mala diplomática daquela missão diplomática que contém um laptop da Embaixada Brasileira que contém alguns produtos do Itamaraty então imagine essa mala ela é uma mala diplomática. Quando nós temos uma mala diplomática que vem para o Brasil eu estou falando que esta mala ela não irá precisar passar pelo despacho aduaneiro e muito mais ela não vai sequer passar pela conferência aduaneira até porque a conferência aduaneira é parte do despacho aduaneiro. Então, quando nós recebemos essas missões diplomáticas nós temos que aquela mala aquela mala que é da repartição ela não vai passar pelo despacho mas quando eu falo da mala especial aquela mala que contém objetos de uso especial por parte daquele integrante da missão ela deverá passar pelo despacho aduaneiro pois bem feitas essas considerações vamos responder uma questãozinha de algum aluno que formulou com certeza uma questão muito brilhante o que é despacho aduaneiro pois bem o despacho aduaneiro conforme eu falei para vocês é um procedimento administrativo de acordo com o regulamento aduaneiro mas que na verdade é um processo administrativo o despacho aduaneiro então resumindo ele consiste tanto no despacho de importação como o despacho aduaneiro de admissão temporária e também nós temos o despacho de internalização daquele produto proveniente da zona franca de Manaus ou de uma área de livre comércio por exemplo então nós temos essa modalidade de despacho de bens que vem para o território aduaneiro mas também nós temos o despacho de exportação quando o bem quando a mercadoria ela vai para o território estrangeiro então vejam que é um processo administrativo que é o correto mas acaso numa prova vocês contemplem que é um procedimento administrativo fiquem tranquilos porque o examinador está cobrando de acordo com o regulamento aduaneiro pois bem feitas essas considerações vamos continuar nossa aula sobre despacho aduaneiro bom despacho aduaneiro então das malas diplomáticas conforme falei para vocês está liberado das malas diplomáticas das missões mas de bens pessoais dos integrantes das missões deverá passar pelo despacho aduaneiro mas nós temos aqui em relação a conferência aduaneira que essas malas que são as malas especiais que a jurisprudência instruções normativas nos dizem não irão passar pela conferência aduaneira que é uma etapa do despacho aduaneiro conforme verificaremos mais adiante nessa aula vamos voltar aqui para os nossos artigos do regulamento aduaneiro pois bem continuando o artigo 543 que eu mencionei para vocês que toda mercadoria procedente do exterior importada a título definitivo ou não sujeita ou não ao pagamento de imposto de importação então nós estamos falando aqui também inclusive do regime aduaneiro de admissão temporária deverá ser submetida a despacho de importação que será realizado com base em declaração apresentada à unidade aduaneira sob cujo controle estiver a mercadoria então pessoal nós temos conforme iniciei a aula que o despacho aduaneiro ele inicia-se com o registro da declaração de importação no SISCOMEX e a partir desse registro a autoridade aduaneira irá receber alguns documentos algumas informações quanto à mercadoria quanto à sua origem quanto ao sujeito que a importa e aos tributos que estão incidindo ou estão suspensos então é muito importante que nós tenhamos a noção do que é essa declaração de importação mas vejam conforme eu falei na aula passada o despacho aduaneiro ele pode ocorrer tanto na zona primária que são pontos de fronteira alfandegados aeroportos alfandegados ou portos alfandegados mas também na zona secundária que são os recintos no caso o porto seco então não se esqueçam disso que eu já esclareci lá na nossa aula de número 1 e modalidades de despacho nós temos a modalidade de despacho antecipado que vejam o registro da declaração de importação ela ocorre antes da chegada da carga então nós temos primeiro o registro da declaração de importação e depois a carga que chega ao Brasil ok mas na verdade né nós temos que primeiro a carga ela deve chegar no Brasil e depois ocorrer o registro da declaração de importação no SISCOMEX o despacho com entrega fracionada das mercadorias imagine aquela mercadoria a granel proveniente da Argentina é uma mercadoria tão volumosa que não cabe apenas em um caminhão nós precisamos de uma frota de 20 caminhões para trazer toda essa mercadoria de grãos da Argentina os grãos de trigo então nós vamos ter um despacho de entrega fracionada após a chegada do último caminhão contendo esses grãos de trigo no território aduaneiro brasileiro é que nós teremos o despacho aduaneiro então após a chegada de toda a mercadoria fracionada em vários caminhões em vários veículos e nós também temos o despacho sumário de urna funerária quando uma pessoa ela falece no exterior nós temos que o corpo ele deve ser trazido de forma urgência para o Brasil urgentemente por causa da questão de velório e enterro então nesse caso nós não vamos ter uma declaração de importação registrada no Cisco Max mas nós teremos apenas ter que aquele manifesto de carga que contém o conhecimento de carga da mercadoria no caso que é a urna funerária como o regulamento aduaneiro nos traz e a instrução normativa 680 da Secretaria da Receita Federal do Brasil menciona até porque nós não estamos falando apenas do corpo mas de toda aquela urna por isso que fala-se mercadoria nós não teremos lógico tributação incidente nós não teremos um despacho propriamente dito mas teremos a conferência daquele documento daquele conhecimento de embarque então é uma modalidade de despacho aduaneiro sumário e por fim temos também o despacho para consumo além do despacho para admissão que eu já venho falando o despacho para consumo trata-se de uma importação de fato que aquela mercadoria será despachada para consumo interno ok então muito importante que nós saibamos essas diferenças esse despacho para consumo além da importação propriamente dita uma importação comum não estou falando de regime aduaneiro nós temos uma exceção em relação a uma regime aduaneiro especial que é em relação ao drawback nós vamos estudar o drawback na última aula que consiste no regime aduaneiro especial onde há importação de insumos com tributos suspensos os tributos na importação para que aqueles insumos sejam utilizados na industrialização para produção de determinada mercadoria então vamos ter que aqueles tributos incidentes na importação estarão suspensos temos algumas modalidades drawback drawback modalidade isenção drawback modalidade suspensão e drawback restituição os dois primeiros serão deferidos por parte da DSEX que vamos verificar que é um departamento de comércio exterior e a sua secretaria que é a SESSEX e o de restituição pela Receita Federal do Brasil mas isso é objeto de estudo da última aula só estou apenas antecipando para que vocês tenham essa noção ok e no caso pessoal vamos verificar também conforme já venho falando o despacho para internalização ou internação conforme nós temos o regulamento aduaneiro daquelas mercadorias vejam a Zona Franca de Manaus consiste numa área especial que o legislador criou através do ADCT da Comissão Federal de 88 ok nós tivemos até uma prorrogação em questão da existência da Zona Franca de Manaus através de uma emenda à Constituição Federal pois bem então a partir desta zona especial nós temos o fomento econômico e social de determinada região do país vejam a região norte a Zona Franca de Manaus ela está presente na região norte uma região que necessita de um fomento econômico de um fomento social então percebam para que haja esse desenvolvimento econômico e social na região norte o legislador criou através do ADCT essa área especial então várias indústrias pátrias se instalaram na região norte nós temos várias indústrias de motocicletas de brinquedos de CD-Runs de música enfim temos uma grande variedade de indústrias naquela região que infelizmente às vezes é muito esquecida por todos nós brasileiros e é muito importante até por causa do polo naval de Manaus que é considerado um dos melhores para exportação de carga por causa da profundidade do calado do porto ok então aquela indústria instalada na Zona Franca de Manaus ela importa insumos com os tributos suspensos ela utiliza aqueles insumos para fabricar determinada mercadoria e após essa fabricação ela vai remeter estes produtos para o restante do território aduaneiro então imagina nós temos aqui uma loja aqui em Brasília que vende brinquedos e compra brinquedos de uma indústria instalada lá na região do município de Manaus então ela vai trazer estes brinquedos para o seu comércio aqui no Distrito Federal e como ocorre isso? nós vamos ter um despacho de internação de internalização conforme vocês ou a banca do concurso escolher são sinônimos então aquela mercadoria ela não vai ser importada nós não vamos ter uma importação daquela mercadoria para o Distrito Federal mas professora fala-se que é uma área de regime aduaneiro especial uma área com regime especial tudo bem mas nós estamos no território brasileiro logo não é uma importação de fato nós vamos ter então que aqueles insumos que tiveram seus tributos suspensos eles irão ser tributados de forma proporcional com a industrialização daquele brinquedo e será revertido para aquele que está adquirindo aquele comerciante aqui no Distrito Federal que irá realizar a venda desses brinquedos então não estamos falando de uma importação não é um despacho aduaneiro de internação de internalização daquele brinquedo para outro território brasileiro então são essas as modalidades que nós precisamos conhecer em relação ao despacho aduaneiro pois bem espero que esteja claro e agora vamos para o regulamento aduaneiro pois bem pessoal já falei para vocês em relação ao procedimento então vamos registrar a declaração de importação no SISCOMEX que é o sistema integrado de comércio exterior onde teremos todas as informações em relação ao importador em relação a carga e no caso depois vamos ter o fato gerador dos tributos que de acordo com a jurisprudência e também com o Código Tributário Nacional e outros dispositivos de regulamento aduaneiro ocorre com desembaraço aduaneiro mas em relação ao cálculo dos tributos o fato gerador ele vai ocorrer na data do registro da declaração de importação no SISCOMEX olha isso isso significa que quando o Supremo Tribunal Federal em julgados fala que o fato gerador do imposto de importação é no ato de desembaraço aduaneiro e via de regra quase ninguém sabe o que significa desembaraço aduaneiro nós estamos falando que é naquele momento que nós iremos verificar qual que é a legislação que está em vigor para aplicar aquela cobrança do imposto de importação para verificar qual que é a alíquota mas para cálculos do tributo o regulamento aduaneiro que é uma legislação especial e por causa do princípio da especialidade nós vamos utilizá-la ao tributo aduaneiro imposto de importação nós temos que o fato gerador a título de cálculo daquele tributo ocorrerá no ato do registro da declaração de importação no SISCOMEX então a jurisprudência ainda ela tem muito o que evoluir em relação ao fato gerador de tributos aduaneiros até porque nós temos o caráter espacial conforme Paulo de Barros Carvalho nos traz que é a entrada daquele produto no território aduaneiro mas imagine quando aquele produto ele é proveniente lá da Europa através de navios ele vem através de navios quando que nós vamos verificar que aquele bem aquele produto adentrou no território brasileiro então nós tivemos né que o legislador ele elencou determinado ato como fato gerador mas mesmo assim quando vai ocorrer o desembaraço aduaneiro isso porque nós temos um prazo para que haja o início do despacho aduaneiro e finalize com o desembaraço aduaneiro então o regulamento aduaneiro pensando nisso já nos trouxe que o fato gerador para cálculos do tributo devido ocorrerá no ato da inscrição da declaração de importação no SISCOMEX muito cuidado com isso isso é algo totalmente específico de direito aduaneiro por isso mais uma vez trata-se de uma disciplina totalmente diferente de direito tributário é uma disciplina autônoma voltando aqui para o regulamento aduaneiro antes de chamarmos uma questãozinha pois bem quando nós temos a declaração de importação registrada no SISCOMEX nós já extinguimos aquela espontaneidade daquele que deve tributo então o artigo 138 do Código Tributário Nacional fala que antes de iniciar qualquer procedimento aquele que deve tributo pode usar da denúncia espontânea para que esteja livre do pagamento da multa lógico ele vai ter que pagar o tributo e os juros de forma integral mas em relação a multa aquele que pratica a denúncia espontânea de acordo com o artigo 138 do Código Tributário Nacional estará isento só que quando há esse registro nós já temos uma fiscalização iniciada logo nesse momento não cabe mais a denúncia espontânea muito bem pessoal pois bem em relação ao procedimento depois de registrado na a a a a a a a nós vamos ter a parametrização conforme nos traz a instrução normativa 680 da receita federal e a partir de um critério de faculdade por parte da autoridade aduaneira a autoridade aduaneira irá selecionar a mercadoria irá selecionar o bem para realizar uma conferência aduaneira um controle verificando se aquelas informações prestadas estão condizentes se aquela quantidade de carga é condizente com o declarado se aqueles tributos que estão incidindo naquela importação realmente foram pagos então nós temos alguns canais que a instrução normativa nos traz primeiramente o canal verde o canal verde é um canal ok então nós temos que aquela mercadoria que foi selecionada ela irá passar de forma prioritária sem passar por nenhuma parte de fiscalização nem de documento e nem de perícia propriamente dita da mercadoria então chegou foi registrado no Syscomex a declaração de importação ótimo vamos para o desembaraço aduaneiro ao passo que nós temos o canal amarelo nós no canal amarelo teremos o exame dos documentos referentes àquelas mercadorias selecionadas então nós vamos ter um exame da documentação que o importador deve apresentar à autoridade ou doaneira mas em relação à mercadoria a verificação em loco da mercadoria esta está dispensada em relação ao canal vermelho nós vamos ter tanto o exame documental quanto o exame da mercadoria propriamente dita então nós teremos uma fiscalização efetiva tanto dos documentos apresentados pelo importador quanto em relação da mercadoria no caso a autoridade aduaneira pode realizar uma perícia e o canal cinza vocês vão lembrar que o canal cinza é aquele canal nebuloso nós vamos ter sim uma fiscalização da documentação e da mercadoria em loco mas professora o que é diferente em relação ao canal vermelho o canal vermelho assim como o canal cinza nós teremos a fiscalização documental e da mercadoria escolhido mas no canal cinza vocês vão lembrar né raios e trovões nós teremos um procedimento especial adotado por parte da autoridade aduaneira podendo reter aquela mercadoria por 90 dias ou mais prorrogáveis uma vez só então nós teremos 180 dias no total e verificando se há indícios de fraude por parte daquele importador então vocês vão lembrar canal verde prossiga de imediato canal amarelo epa vamos fazer uma análise documental está dispensada a análise da mercadoria em loco ao passo que o canal vermelho stop para está tudo errado então a autoridade aduaneira vai verificar a documentação e a mercadoria e o canal raios e trovões o canal cinza vamos ter a verificação dos documentos das mercadorias e um procedimento especial por 90 dias ou mais até totalizando 180 dias por parte da autoridade aduaneira feitas essas considerações vamos chamar uma questãozinha aqui no nosso painel como funciona o despacho de internação o despacho de internação conforme já expliquei mas é sempre bom que nós façamos um resumo do que fomos aprendendo até agora até porque a matéria ela é densa ela é difícil é uma matéria muito como eu poderia dizer é difícil que temos que aprofundar os estudos por causa do regulamento aduaneiro e instruções normativas então ótima pergunta para que nós possamos remeter as modalidades de despacho aduaneiro nós temos que o despacho aduaneiro de admissão é um despacho que não há uma importação de fato então conforme eu falei para vocês quando nós estamos em feiras de automóvel exposições de arte nós temos várias exposições de arte inclusive gratuitas aqui no país que são excelentes nós temos que essas esses quadros essas obras de arte elas são provenientes de países estrangeiros mas que ficam por determinado tempo aqui no território aduaneiro pátrio com suspensão de tributos mediante a assinatura de um termo de responsabilidade por parte daquele que importa esse termo de responsabilidade é no caso um título executivo extrajudicial então aquele importador ele vai declarar junto à fazenda nacional que ele está importando determinado produto determinada mercadoria por determinado lapso temporal e ele vai seguir aqueles requisitos que a autoridade aduaneira irá no caso ele encara irá atribuir para que ele faça jus aquele regime aduaneiro especial pois bem passado o tempo geralmente é um ano mas nós temos a possibilidade de estender para cinco anos ou determinado prazo de acordo se for um contrato de leasing enfim nós temos casos especiais que serão objetos de estudo da última aula se aquele que importou e não cumpriu os requisitos ele veja fará jus a pagamento da tributação que ficou suspensa então se ele descumpriu os requisitos a fazenda pública ela poderá através da procuradoria da fazenda no caso nós temos no caso os advogados públicos os procuradores da fazenda eles irão executar aquele termo de responsabilidade e cobrar aqueles tributos desde a declaração de importação registrada no SISCOMEX então não será do momento de descumprimento do regime mas desde quando aquele bem aquela mercadoria que veio ao Brasil em regime de admissão temporária que sofreu um despacho aduaneiro de admissão temporária ele foi trazido então não é a partir do descumprimento mas desde o momento do registro da declaração de admissão temporária de importação no SISCOMEX então muito boa essa questão nós pudemos aprofundar um pouquinho fazendo este parâmetro do despacho aduaneiro de admissão temporária com o regime aduaneiro especial de admissão temporária que será objeto da nossa última aula feitas essas considerações vamos agora novamente para o nosso regulamento aduaneiro pois bem e após essa conferência por parte da autoridade aduaneira nós vamos ter o desembaraço aduaneiro então é isso que é o despacho aduaneiro é um processo administrativo que inicia-se com o registro da ADI no SISCOMEX passa-se por essa parametrização e a conferência aduaneira de acordo com a faculdade da autoridade aduaneira em relação à mercadoria e finaliza-se com o desembaraço aduaneiro mas nós temos alguns prazos prazos importantes para o início do despacho aduaneiro veja nós temos aqui 90 dias após descarga em recinto alfandegário de zona primária então necessariamente após 90 dias aquela mercadoria ela deve sofrer um despacho aduaneiro nós também temos 45 dias após esgotado o prazo de permanência que é de 75 dias em recinto da zona secundária então imagine que aquela mercadoria está lá no Porto Seco aqui no Porto Seco de Brasília feito essas considerações ficou 75 dias aqui no Porto Seco inicia-se o prazo de 45 dias para que aquele importador inicie o despacho aduaneiro professora e se nós tivermos este prazo escorrido e aí que acontece acontece que nós temos o artigo 642 regulamento aduaneiro que nos traz as hipóteses de mercadorias abandonadas e o artigo 642 diferentemente do artigo 644 nos traz hipóteses que há dano ao erário ou seja há dano à administração pública porque a administração pública ela deixa de recolher tributos e ainda tem que manter aquela mercadoria naquele seu recinto alfandegado no seu Porto Seco por exemplo então depois de considerada abandonada nós vamos ter o início de um processo administrativo para aplicar a pena de perdimento de acordo com o artigo 689 inciso 21 do regulamento aduaneiro mas essa pena de perdimento ela é constitucional ou ela é inconstitucional? gente a pena de perdimento ela é constitucional e é muito importante que nós tenhamos essa noção porque trata-se de uma sanção administrativa por parte do importador então aquele que não inicia o despacho aduaneiro no prazo correlato que a instrução normativa 680 da Secretaria da Receita Federal nos traz irá ter a sua mercadoria considerada abandonada e depois nós poderemos ter aplicabilidade da pena de perdimento e aquela mercadoria ou ela vai ser leiloada que são esses famosos leilões da Receita Federal em relação aos aeroportos e também aos portos que nós temos hoje vai ter leilão lá no Porto de Santos aí você arremata vários equipamentos a preço de banana né então nós temos essa possibilidade ou a destruição daquele bem que vejam sofreu a pena de perdimento as expensas as custas do importador inclusive para regime de admissão temporária nós temos um caso também no caso né e é muito comum isso no direito marítimo de importação de iates luxuosos para fazer passeios na costa brasileira a partir de um regime de admissão temporária então aquele ate vem para o território brasileiro com regime de suspensão total ou parcial geralmente é parcial e aquele que traz o iate o importador firma um termo de responsabilidade e ele descumpre os requisitos ou no caso o prazo né de permanência daquele ate expira então a receita ela pode aplicar uma pena de perdimento nós já tivemos casos de iates luxuosos que foram destruídos ok então são casos muito famosos aqui na jurisprudência administrativa do CARF principalmente que pede a pena de perdimento e a destruição às expensas daquele importador então cuidado com isso pessoal pois bem e o final de tudo que é o desembaraço aduaneiro desembaraço aduaneiro que é o ato pelo qual é registrada a conferência aduaneira que é o fim do despacho aduaneiro então com o fim do despacho aduaneiro nós vamos ter aqui que esse despacho só ocorrerá se o adicional de frete de inovação da marinha mercante for pago além dos outros tributos que podem ser prestados a garantia mas vejam se aquele bem ele foi importado por vias marítimas nós teremos a incidência de adicional de frete de inovação da marinha mercante e para que aquele bem seja desembaraçado necessariamente esse adicional de frete deve ser pago então é uma condição e nós também temos em relação ao SMS o SMS na importação ele não é uma condição para que haja o desembaraço aduaneiro até porque o desembaraço aduaneiro é um ato administrativo que repercute na entrega do bem para o importador mas deverá ser comprovado que houve o pagamento de SMS na importação para que esse bem seja entregue ao importador então muito cuidado com isso não é condição para o desembaraço aduaneiro mas para que haja efetiva entrega pois bem pessoal feitas essas considerações importante só sabermos o que o artigo 70 do regulamento aduaneiro nos traz que considera-se estrangeira para fins de incidência do imposto nós estamos falando aqui do imposto de importação a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retorne ao país salvo se enviada em consignação e não vendida no prazo autorizado devolvida por motivo de defeito técnico para amparo ou para substituição por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador por motivo de guerra ou calamidade pública ou por outros fatos alheios à vontade do exportador então nesse artigo 70 se nós vislumbrarmos esses requisitos essas situações nós não teremos a incidência do imposto de importação é importante porque na próxima aula nós vamos estudar o imposto de importação e é necessário que nós saibamos o que é uma mercadoria nacionalizada e o que é no caso uma mercadoria reimportada pois bem feitas essas considerações vamos chamar a última questãozinha a conferência aduaneira pode ser realizada na zona secundária e na zona primária mais uma questãozinha para que nós remetamos a um resumo dessa nossa aula sim a conferência aduaneira ela pode ser realizada tanto na zona primária quanto na zona secundária conforme eu já expliquei até porque nós temos tanto despacho aduaneiro na zona secundária que é no caso que eu venho citando um porto seco porto seco de Brasília que nós temos um recinto e também na zona primária que são portos aeroportos e pontos de fronteira alfandegados então não se esqueçam para que nós terminamos esta aula sobre esta informação mas também um resumo um resumo dessa aula sobre o que é despacho aduaneiro lembrando que o despacho aduaneiro é um processo administrativo lógico se sua prova trouxer que é procedimento tudo bem vamos perdoar o legislador mas é um processo administrativo que inicia-se com o registro da declaração de importação no Siscomex nós temos a parametrização que é a escolha da mercadoria a conferência aduaneira os canais que eu elenquei para vocês e por fim o desembaraço aduaneiro espero que vocês tenham gostado dessa nossa segunda aula e fiquem aí para outra aula nessa semana até mais ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também